Fala galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com dois Action Figures, os dois são o Broly galera No vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo dos dois, não vai ser ele vs ele ou nada do tipo Não vou dar a minha opinião sobre os bonecos Hoje vai ser um comparativo, então tem vários quadros aqui no canal galera Tem a disputa dos bonecos né, que eu faço dois ou mais Tem a minha opinião e a opinião de vocês Então posso fazer vídeo com esses dois Broly com comparativo, mostrando os dois Posso fazer o vídeo mostrando a minha opinião sobre os dois, qual o melhor E só fazendo o review aí pra vocês verem e mostrando aí cada parte, as articulações, os detalhes Pra vocês voltarem aí nos comentários, falar qual foi o melhor galera Então hoje é só comparativo, não tem disputa Broly na sua forma base né, com raiva Cabelo dele aí preto E o Broly na sua forma final Transformado em lendário Super Saiyajin Galera, esse Broly se vocês quiserem um review, olha Se vocês quiserem um review dele bem detalhado Porque aqui não vai ser 100% detalhado Eu posso fazer o review dele novamente galera Só colocar aí nos comentários Posso até trazer bonecos antigos aqui no canal pra fazer um review mais atualizado né galera Um 2.0 Vamos lá galera, coloquei a câmera nessa posição porque eu acho melhor pra vocês verem o boneco por completo Né, vamos começar com ele na base Ele com raiva né, vamos mostrar aqui cada detalhe por detalhe pra vocês verem Cabelo galera, olha só o cabelo dele Tá bem esculpido Fizeram bem legal essa parte O cabelo dele tá 100% igual Não sei se vão fazer o boneco dele normal galera Se a gente tá com raiva aí o cabelo é um pouco mais caído Quando ele fica com raiva O cabelo dele sobe todo aí Olha a expressão O Broly tá revoltado né galera Tem partes aqui De arranhões né, de batalha Cicatrizes O olho dele tá bem amarelo Dá pra ver de longe que isso aqui tá amarelo Partes aqui né galera, da ombreira É, isso aqui é coisas de saiyajin É um uniforme de saiyajin assim Já dá pra ver que tem articulação Já já a gente vai analisar isso aí Ficou com um verde bem mais diferente Que esse verde aqui Que é a orelha do bichinho de estimação dele Ó, ó como é galera Já vi que não vai atrapalhar na articulação É um material bem legal, flexível Tem detalhes aqui de verde também ó Pra vocês analisarem Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem melhor É a mesma cor tá Com a borda branca Ficou show Tá igual galera Até agora tá igual No anime No filme do Dragon Ball Super Broly Ó Pintaram aqui essa parte Teve o cuidado Tem partes diferentes galera Não posso mentir né Que é mais escuro Mais claro A mesma coisa serve pra isso aqui Ó Porque isso aqui é mais novo Isso aqui foi lançado primeiro Aí eles atualizaram e melhoraram a cor Do boneco galera É normal isso Normal isso aí acontecer O sapato dele Saiadinho ó Bem irado Essa cor no Broly Ficou legal galera Esse azul escuro Com verde Detalhes roxos também Ficou legal De longe aí o Broly Vamos para Ele transformado aí no Lendário Super Saiyajin Galera Broly tem várias versões Tem ele Super Saiyajin Também ele normal Cabelo amarelo Não sei se A Dragon Stars Vão fazer né Que aqui não é Esse H-Figots Ó A head desse Tá sem a pupila A anelha dos olhos Saíram tudo Mesma cicatriz Ó Tem um X bem grande aqui Indo do ombro Até a parte Tanquinho aqui do Broly Ele não tem cicatrizes Nessa parte Do braço Olha só galera A parte da orelha Do bichinho dele De estimação É um material diferente Desse Totalmente diferente Dá pra ver Só no toque Só de tocar Dá pra sentir galera Tem também A parte da coxa Que é bem maior Diferença Bem maior Também a parte Aqui é um pouco mais fosco E o daqui brilha mais que esse Também Os detalhes Ó Mais claro que o outro Tá aí galera Os detalhes Do Broly Esse aqui é bem grande Vou colocar um do lado do outro Pra vocês verem A diferença de tamanho E ajeitando a câmera Vocês vão ver A diferença de tamanho Dos dois Estão aqui Deixa eu ajeitar Olha só galera A diferença de tamanho O Broly Esse aqui é bem grande Mas não tá Uma diferença assim Bem Chamativa Até porque Esse Broly É um pouco maior Que é o Goku É o Goku galera O Goku tem um Super Saiyan Blue Então vocês já viram aí Os detalhes dos dois Agora vamos aí Para as articulações Para vocês verem aí Só um comparativo Zinho bem rápido Não muito detalhado Para o vídeo não ficar muito longo aí Para vocês galera Então Vamos partir para as articulações Broly Base Vamos colocar esse aqui Começando com a cabeça Galera A cabeça dele Tem um giro completo O cabelo Atrapalha só um pouco Tá Então Tem muita coisa Isso aqui Sai A cabeça dele Para melhorar Aqui O jeito Da corrente Que ele tem É o controlador Isso aqui controla ele Controla a reva dele Se isso aqui Quebrar já era Ele tem articulação No ombro O ombro dele vai Por completo E ainda por cima Tem articulação Aqui Vai toda Galera Olha só Assim nem parece Que tem Isso aqui ajuda Bastante Ele tem articulação Que gira A parte Do ombro Junto com a parte Do giro do bíceps E Dois pontos De articulação No cotovelo Galera Mas ele tá aqui A parte Ele tem até Uma cicatriz Aqui Escondida Nem tinha visto Então vocês já viram aí Ele tem articulação Também no punho E o giro Um giro completo Pra cima e pra baixo Não é um ball joint Se fosse Seria um pouco melhor Ah se vocês estiverem Perguntando Se tem acessórios Tem Os dois Mas aí já é papo Pra outro vídeo Né galera De comparativo Versus Esse Versus esse Pode ser na minha opinião Ou na opinião de vocês Só colocar no comentário Que eu tô fazendo Galera Eu solto aqui Voltando Ele tem A articulação Faz até o som Aqui na parte Da cintura O giro completo Ó Falei que não atrapalha Ele tem a articulação Aqui O pé Junto com o giro E aquela articulação Pra cima e pra baixo Não gosto de fazer muito Ela que o pé solta fácil Ele tem Dois pontos De articulação No joelho Droga Droga Bem Né galera E ele tem A articulação Aqui no giro Do pé Pra cima e pra baixo Vamos Pro grandão Ele tem A articulação Pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro E o giro A cabeça dele Sai por conta Dessa parte do cabelo Que é bem maior Que a do outro Então Pode ter a chance De cair Ele tem A articulação Pra cima e pra baixo Aqui Pro lado E pro outro Ombro Ombro dele Vai bem mais pra cima Que o outro Junto com o giro Que ele tem aqui Nessa parte Galera Olha só Abertura Ele tem A articulação Aqui Dois pontos De articulação No cotovelo Os dois pontos E o giro Que ele tem No punho Pra cima e pra baixo Aqui já não vai muito Ele também Galera Tem articulação Nos pés Na perna toda Pra cima e pra baixo Ele tem Dois pontos De articulação Isso é bom Um boneco grande Junto com o giro Galera Então galera Vocês viram aí Que eu fiz Um comparativo Bem rápido Desses dois Monecos Esses dois Action figures E se você gostou Desse vídeo Galera Se inscreve no canal Dê like Compartilhe Até a próxima Se vocês querem Um vídeo Novamente Deles dois Já diversos Né Disputa Deles dois Com a minha opinião Ou companhia De vocês Coloquem nos comentários Galera Até a próxima Tchau